Fala galerinha do Youtube, que tá falando a Virginia Oliveira do canal Mecânica e Montagem em Casa trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, como se trocar o filtro de cabine de ar-condicionado, tá bom? Do seu Toyota Corolla, terceira geração, beleza? Antes de tudo, se inscreve no canal, dá aquele like Isso aí me motiva a trazer mais conteúdo pra vocês, beleza? Galera, é super simples esse carro Você tem que tirar seus pertences aqui do porta-luva, tá bom? Você vai ter que pressionar o porta-luva aqui pra lateral Pra ele sair daqui, tá vendo? Igual eu fiz aqui, ó Ele tá saindo aqui da... Você pressiona ele pra cá E ele vai sair aqui No seu caso aí, se ele tiver, nesse caso desse carro, não tá sem Se ele tiver o limitador aqui, ó Você vai ter que apertar essa parte aqui, ó Apertou E vai sair o limitadorzinho que ele tem, tipo um pistãozinho pequeno Puxa ele de lado, ele vai sair daqui Mesma coisa, você vai pressionar desse outro lado Tá, ó Tá vendo que eu pressionei e ele saiu lá, ó Aqui saiu Saiu a mesma coisa do outro lado Você desce ele E lá no fundo tá o filtro do ar-condicionado Tá vendo? Depois você vai pressionar aqui essa travinha, ó Deu o estralo, puxou Tirou lá, ó Tira E lá tá o filtro do ar-condicionado do seu carro Tá bom? Só preste atenção nessa seta Tá vendo essa setinha aí com o nome up aí pra cima? É... você vai ter que colocar o outro filtro novo Nesse mesmo padrão aí, nesse mesmo jeito dessa seta, tá bom? Super simples Colocou o outro filtro Primeiro coloca essa parte de cá, desse lado, ó Pressiona ele Vem e fecha o porta-luvas, ó E aí, tá trocado o seu filtro do ar-condicionado do seu Corolla 3ª geração Tá bom, galera? É isso aí Se inscreve no canal Dá aquele like Isso aí me motiva a trazer mais conteúdo pra vocês E até o próximo vídeo